Dá-me o cruzeiro pra esse louco e manda entrar os outros. Entra o primeiro! Colícia! Rádio nós não queremos mais, não. Calma, doutor. Isso é apenas o meu comando à distância. Minha criação ainda não apareceu. E o que é que você tá esperando? Agora, um momentinho pra esquentar o aparelho. Agora, por favor, tira este botão. Eu não. Não diria você. Você tá maluco, senhor? Pode ter uma bomba? Os senhores parecem que estão desconfiados. Isso é muito simples, isso é muito simples. Ó. Veja. Falta! Agora os comandos. Para a esquerda. E aí a bomba. Meia volta. Alto! Mas, é só andar que ele sabe fazer. Não, senhor. Este meu autômetro executa 17 ordens. É o modelo número 1, denominado criado mecânico. É para ser usado no serviço doméstico. Abre portas, carrega coisas. Serve de espantalho contra os ladrões. Basta que os senhores, ao saírem de casa, deixem o aparelho ligado no botão vigilância. Este, este aqui. Entra o ladrão em casa. Ao transpor uma porta ou janela, o autômato põe-se em movimento. Vai em direção ao corpo intruso. Até chocar-se com ele ou agarrá-lo contra os outros braços de água. Formidável. Mas, será possível que... Eu posso fazer uma demonstração imediatamente? O senhor se quer ver? Agora eu vou acionar o botão vigilância. Ai, velho, sem vergonha. Um dos senhores vem até aqui para uma demonstração. Vai você, Alfredo. Eu não. Vai você. Vou eu. Pronto. Muito bem. A senhorita, ótimo. Não acontecerá nada. É apenas uma demonstração. A senhorita tem a bondade de sair. Eu vou fechar a janela. Quando eu mandar, a senhorita entra e pula a janela. Está bem. Agora o senhor espeja. O comando vigilância está ligado. A moça vai entrar e o autômato vai agir até se apertar novamente o botão vigilância. Não deixa acontecer nada para a moça, hein? Não tem perigo. Na hora agar, você mesmo aperta o botão. Entre, senhorita. Não foi nada, Benzinho. Apenas uma demonstração. Não é nada. Eu estou aqui. Formidável. Isso sim é que é a invenção. Nossa senhora, você parece um diabo. Sou de carne e osso, sim, senhor. Esse meu autômato é o resultado de 20 anos de estudo, trabalho, experiência. Por isso fiquei de cabelo branco. Isso de cabelo branco é sopa. Eu comprei um invento que bota esse cor de carvão em dois dias. Sim, senhor. Formidável, seu homem. Quero comprar. Isso é isso. Mas posso trabalhar em que ele se tiver dinheiro. Quanto vale cada um? 500 mil cruzeiros. É muito dinheiro. Mas não é caro. Quero dois. Ah, velho. Não é gosto. Apronta um cheque aí de 500 mil cruzeiros para esse homem. Comprei dois... Dois... Como é o nome? Robô. Comprei dois robôs. Robôs quer dizer outra coisa. Não posso. Robôs contendo o fim. Homem-máquina, o Thomas, como quiser. O fato é que ele trabalha como gente. Estão agora preparando um operário mecânico. Uma fábrica manejada só por botões. Uma verdadeira revolução mundial. O fim do mundo. Para. Não brinca com revolução. Quando é que você me entrega a mercadoria? Dentro de dois meses. Agora tenho de levar isso. É meu único modelo. Obrigado. Até daqui a 60 dias. Ei, você não vai levar o seu robô-me? Quer dizer, o meu seu robô-te? Ele já veio. Parece feitiçaria. Veja só. Imagine você. Se eu não tivesse ficado rico. E esse feiticeiro inventasse um chofer de caminhão automático. Onde é que eu e o Anastácio iam parar? É isso mesmo. É de manhã vou trabalhar.